E o primeiro grande feirão de veículos em Parelhas continua e mesmo não tendo chegado ao final, ele vai até o dia 5 de dezembro, uma segunda-feira, já pode ser considerado um grande sucesso. E você chegando aqui, você pode encontrar carros modelo 2012, como o novo Palio e o novo Uno. E aqui do meu lado, Maninho, para falar sobre as ofertas, para falar sobre os carros que você vai encontrar aqui. Maninho, fala aí do novo Palio. Temos o novo Palio, que inclusive é um lançamento para 2012, inclusive segunda-feira, dia 5, vamos ter aqui o novo Palio de Test Drive, disponível para toda a população e cidades cinco vizinhas, para você vir aqui e testar o novo Palio. Esse aqui é zero em um quilômetro, além dele, temos outros carros, inúmeros dos carros aqui, zero quilômetros, novos e semi-novos, para todos os gostos e bolsos mix. Como é que tem esse Palio aqui? O que ele vem com ele ainda? Ele é um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. E aqui, Maninho, o que você vai mostrar para a gente? Temos uma estrada, cabine dupla, working, zero quilômetro, modelo 2012 já. Esse é um dos carros mais procurados do momento. Ele consegue conjugar o lazer de você passear com sua família com o trabalho, porque ele tem a carroceria para levar volumes e também tem os bancos traseiros que você pode transportar pessoas normalmente. Esse faz um carro útil e interessante para a família e para o trabalho. Zero quilômetro à disposição e você pode levar na hora, vermelhinho. Também temos esse Cross Fox, um modelo já 2011, porém semi-novo, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Um carro, talvez, com muito mais acessórios do que se necessite. Um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, sensor de estacionamento, máscara negra, freios ABS. Novíssimo. O carro tão novo que é, ainda conserva inúmeros plásticos no painel, no quebra-sol. O carro novíssimo. Venha conferir. O carro tão novo que é, ainda conserva em um carro.